Estamos no ar com mais um episódio do podcast Simplifica Assembleia, eu sou Letícia Malman, aqui no estúdio da Rádio Assembleia, primeiro andar do Palácio Farroupilha, comigo, Christian Costa. Tudo bem, Christian? Tudo, Letícia, contigo. Tudo certo. Qual vai ser o nosso assunto de hoje? Pois é, Letícia, a gente está no mês das mulheres, né? Então não poderia ser outro assunto que, se não, a presença feminina no parlamento. Então esse vai ser um programa mais reflexivo, não tão informativo como os nossos outros, porque esse é um tema fundamental. A gente comemora tanto as conquistas das mulheres nos últimos anos, mas a inserção nesse meio político ainda tem sido muito lenta, muito devagar. Não quer dizer que a gente não está avançando, né? Mas a forma como isso vem sendo feito ainda é muito lenta. Então se a gente pegar o cenário atual, 52% do eleitorado são mulheres, mas elas representam só 15% dos candidatos eleitos, considerando de 2016 a 2022, de todos os cargos em disputa. E a gente analisando melhor essas estatísticas que a Letícia trouxe, né, que estão no site do TSE Mulheres, quem tiver curiosidade ali pra dar uma olhada, entre os candidatos, 33% são mulheres. Até porque tem uma lei que prevê a cota feminina entre os concorrentes, né? Mas na prática ainda temos muita desigualdade na ocupação desses mandatos. É, a gente vai analisar, por exemplo, as prefeituras, né, com base nos dados da última eleição de 2020. Em todo o Brasil, então, são 5.568 municípios e apenas 663 prefeitas eleitas. Ou seja, 12% do total. E se a gente olha o Rio Grande do Sul, então a perspectiva ainda é pior. Dos 497 municípios, só 38 elegeram uma mulher, o que corresponde 8% do total. E na semana passada eu participei com uma dessas prefeitas, né, uma dessas 38 prefeitas gaúchas de um bate-papo lá em Estrela, que é a minha cidade de Natal, que tinha como tema justamente as mulheres, né? E ela, a Vânia Brachmann, lá de Poço das Antas, e ela disse que nas reuniões regionais, então, ela é a única entre os outros 26 prefeitos, então, dos municípios do Vale do Taquari. Na região só tem ela? Só tem ela, a única. É a única prefeita. É, ela no meio de 26 homens nas reuniões da ANVAT, que é a associação dos municípios. E ela contou coisas do tipo assim, que ouviu de um eleitor que nunca tinha pensado que ia ter que votar numa mulher. Sério? Já que o partido... Por 2023? Exatamente. Porque o partido desse eleitor, então, ia apoiar ela, né? A candidatura dela. A candidatura dela. E ela disse isso, olha, nunca pensei que ia ter que votar numa mulher. É incrível, a gente acha que isso não existe mais. Exato, tu acha que isso não vai acontecer mais. Mas por isso que é importante esses depoimentos de quem já está nesse meio político, pra gente ver realmente a realidade. No caso das deputadas federais aqui pelo Estado, Letícia, tivemos um aumento até em relação à última legislatura, quando eram apenas três deputadas. Essas três deputadas, elas representavam 10%. Agora são seis eleitas e já temos mais uma suplente que assumiu o cargo. Elas representam agora 19% da bancada gaúcha na Câmara Federal. E vamos a elas. Anny Ortiz, Daiana Santos, Fernanda Melchiona, minha conterrânea da Alegrede, Franciane Bayer, Denise Pessoa, Maria do Rosário e Reginete Bispo. Um parênteses, por que eu fiz questão de botar o nome das deputadas? Porque já que somos tão poucas na política, até nesse dia do bate-papo, botei as fotos de todas elas. Ah, legal. A gente precisa conhecer quem são. Já que somos poucas, a gente precisa saber quem são as nossas representantes. E as pessoas que estavam lá, elas conheciam? Não, quase não conheciam. Sério? Poucas as pessoas conheciam uma ou outra, mas não todas. E é legal que provavelmente o André vai colocar aqui, né? Se a gente falar, de repente, as fotos delas e muita gente que está em casa vai pensar, pô, não conhecia também essa deputada. Já fica de tarefa, André, botar todas as nossas deputadas que estamos citando. Bom, e se a gente olha, então, a lista dos 26 estados mais o Distrito Federal, esse percentual de deputadas federais se mantém numa faixa de 10% a 38%. Então, o Rio Grande do Sul está na média. É, a gente está ali. Sendo que o Tocantins não tem nenhuma deputada federal, o único estado que não tem deputada federal eleita. O Acre e o Amapá são os estados que chegam ali no maior percentual de 38%. E se a gente olhar, então, os maiores colégios eleitorais, né? São Paulo e Rio de Janeiro, que, portanto, tem, em termos absolutos, o maior número de mulheres, que são 14 e 9, respectivamente, eles também se mantêm nessa faixa de 20%, que nós estamos ali com 19 e eles com 20, né? E, então, se a gente olhar o total, são 91 mulheres entre os 513 parlamentares que compõem lá a Câmara Federal. E lá no site do TSE Mulheres, que a gente já comentou que é muito interessante de fazer essas análises, tem um ranking dos parlamentos nacionais, daí no caso, né? Então, considerando essa composição da Câmara Federal. E de 187 países nessa lista, o Brasil está na posição 119, com 17,7% de mulheres. Enquanto a média mundial é de 25,2%. Então, acho que estamos bem longe, né? Cara, eu vou falar uma bobagem agora. Eu não tenho certeza, mas é um país africano que a maioria do parlamento é composta por mulheres. Eu não vou lembrar o país exatamente agora, se alguém, se o André tiver esse dado, bota uma colinha aqui. Eu estou na cabeça que é camarões, cara, mas não tenho certeza. Mas é um país africano, é 52% das deputadas, são mulheres que representam o parlamento. Fica de tema de casa, para quem está ouvindo a gente. E tem outros países europeus que é quase igual, se não me engano, Finlândia, mas é basicamente por aí. Estou fazendo essa no susto, assim, na cultura inútil mesmo. Bom, agora a gente vai vir para o nosso dia a dia, né? Vamos, parlamento gaúcho, parlamento estadual, assembleia legislativa. Aqui a gente também teve um aumento em relação à última legislatura, entre as eleitas que foram de 10 para 11%, desculpa, de 10 para 11 deputadas, o que dá, o que equivale a 20%. É, a gente até terminou a última legislatura com 11 deputadas, né? Porque é uma suplente, assumiu a vaga de um deputado que saiu, mas tinham sido eleitas apenas 10 e dessa vez realmente eleitas 11, sem nenhuma suplência. E é como tu falou lá no início, né? Um avanço lento, né? Lento. É, a representatividade aumenta, mas muito lentamente. É, na outra legislatura a gente tinha 9, então tudo bem. Exatamente. Foi 9 para 10, para 11, sempre conquistando uma cadeira. Não que não seja importante. Claro que é, lógico. É importante cada conquista. Mas a gente poderia avançar com um pouquinho mais de rapidez. Eu vou citá-las agora, Letícia, todas elas, as 11 deputadas. Adriana Lara, Bruna Rodrigues, Delegada Nadine, Helena Bayer, Kelly Moraes, Laura Cito, Luciana Genro, Patrícia Alba, Silvana Kovati, Sofia Cavedon e Estela Farias. E quando se fala de assembleias legislativas, nenhum Estado chega a 30% de mulheres. Os mais próximos são Amapá e Maranhão, com 29%, e São Paulo, com 27% de mulheres no Parlamento. No Brasil como um todo, são 186 deputadas estaduais, de um total de 1.035 parlamentares. É muita diferença, né? É aí que quando a gente olha os números, assim, é assustador. Porque às vezes a gente fala, em teoria, ah, pois é, as mulheres ainda não conquistaram o seu espaço. Mas aí quando a gente olha o número, assim, não tem explicação, né? É, e o que chama mais atenção, o que faz, é que a maioria dos eleitores são mulheres, né? Isso, então se a gente quisesse mudar esse cenário, a gente, que eu digo mulheres. Mulheres, claro. Era só votar, se nós votássemos em mulheres, já teríamos uma paridade muito maior, né? É, a maioria, né? Mas então vamos falar de conquistas, né? Nesse primeiro ano de legislatura, então, da legislatura com mais mulheres do Parlamento Gaúcho, a gente ainda tem a peculiaridade de ter cinco mulheres presidentes de comissão. Então a Laura Cito, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a Adriana Lara, na Comissão do Mercosul, a Sofia Cavedon, na Comissão de Educação, Patrícia Alba, na Comissão de Finanças e Estela Farias, na Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Além disso, temos duas mulheres na mesa diretora. Delegada Nadine é a primeira vice-presidente e Helena Bayer é a segunda secretária. Nessa legislatura não temos nenhuma mulher presidente, então a Silvana Kovati continua sendo a única mulher a comandar o Legislativo Gaúcho, lá em 2016. O que é uma pena, né? Então passaremos mais quatro anos sem ter a segunda mulher a presidir a Assembleia. A gente tem a vice-presidente, que ela assume quando o presidente está em viagem, né? Está em outro local. Mas não é a mesma coisa de ela ser eleita a presidente da Assembleia. Teremos que esperar a próxima legislatura para ver se isso vai acontecer. E aí a gente sempre diz que o parlamento, a gente ouve dizer, né? Que o ambiente é muito masculino, né? Isso eu disse lá no bate-papo que eu participei lá em Estrela, que ele é um lugar de homens enquanto as mulheres não estão lá. Porque quando as mulheres estão lá, a gente começa a tomar esse lugar e as coisas começam a mudar. Porque se não tem mulheres, não tem por que mudar. Mas quando elas começam a chegar, se é só uma, se é só duas, ainda é muito pouco. Mas quando elas começam a ser um número maior, essas mudanças começam a acontecer. Porque se tem mais força, uma representação maior. E aqui mesmo teve várias ações, né? Eu me lembro em 2018 que teve uma ação da Não É Não. Isso. A da violência das mulheres vem vindo bastante, a violência contra as mulheres. E que a gente estava comentando aqui até antes de começar o programa, que me chama a atenção. Até tu falou, não, geralmente é assim. Como as mulheres nessas pautas, as deputadas, as parlamentares, elas se unem nessas pautas. E como está aumentando... Independente de partido. Independente de partido, direita, esquerda, enfim. E como está aumentando também, Letícia, projetos de lei para resguardar as mulheres, ou mulheres agredidas, ou mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica. Muitos projetos de lei nesse sentido. Ah, proibiu o agressor de fazer um concurso público. Se o cara é concursado, exonerado. Ou há casas de abrigo para as mulheres, porque muitas vezes tem aquela dependência econômica. E ela se sujeita àquele martírio, àquele número de agressões, até em relação... Ah, onde é que eu vou com o meu filho e tal. Não sei se eu estou sendo muito claro aqui. Mas também tinha um projeto nesse sentido de casas de abrigo para mulheres agredidas. Então eu vejo com mais projetos para resguardar, para proteger as mulheres que sofrem violência doméstica, enfim. E o fato das mulheres estarem aqui sendo vistas chama os temas femininos. É verdade. Eles ficam muito mais visíveis. Eu vou citar, por exemplo, em 2014, a então deputada Ana Afonso, né? Para mostrar como o parlamento era um local de homens que as mulheres foram conquistando seus espaços e algumas alterações tendo que ser feitas. Ana Afonso estava grávida e o regimento interno da Assembleia previa a licença maternidade de 120 dias, né? Só que teria que ser chamado um suplente. Era isso que previa o regimento. Mas, para os homens que fossem usar uma licença saúde, por exemplo, de 120 dias, eles continuavam no exercício do seu mandato só licenciados, sem chamar um suplente. Ah, qual é o problema de chamar um suplente? Todo o gabinete se desmonta, o trabalho que vai sendo tocado pelos assessores para, né? Então tem todo um prejuízo por trás desse mandato. Então ela fez um movimento para se mudar o regimento interno para que não fosse mais chamado um suplente na hora da licença maternidade. Só que houve barreiras. Então, alguns homens, alguns deputados viram com preocupação. Até vou dizer assim, uma fala de um deputado da época, que eu não vou citar, mas que chegou a fazer a brincadeira, assim, ah, e se o parlamento for só de mulheres e todas engravidarem, todas tirarem licença, aí ficaremos sem deputadas, né? Então, assim, aquela brincadeira que nunca vai se acontecer, né? É uma situação esdrúxula, óbvio que não vai ocorrer, mas que puxa para legitimar, negar um direito à mulher, né? Então ela teve, a Ana Afonso teve o filho, final de fevereiro, e essa mudança no regimento não tinha sido aprovada ainda. E ela não queria abrir mão do seu mandato, ela queria entrar em licença sem chamar o suplente. Ela veio com a filha trabalhar com 12 dias, recém-nascida, até que se aprovou, e aí sim ela entrou em licença. E aí as deputadas seguintes, né? Manuela Dávila, Jurana Brizola e Anny Ortiz, que tiveram filhas durante o seu exercício, do seu mandato, já se beneficiaram dessa questão de tirar a licença, maternidade, sem chamar o suplente. Mas por que que isso aconteceu? Bom, porque agora a gente tinha mulheres nessa situação. A última mulher tinha tido filhos, deputada, era lá na década de 90, né? Então as mulheres estando aqui, as situações ocorrem, e as mudanças que são feitas, que são necessárias, vão sendo feitas, né? Mas é só quando elas estão lá para isso acontecer. Ninguém vai mudar nada se a mulher não estiver lá. Sim, se não tiver aquele fato. Agora, pegando uma carona, não nesse ponto, mas voltando lá do lentamente e tal, não sei se você já viu aquele filme As Sufragistas, sobre as primeiras mulheres na Inglaterra que quiseram ter o direito ao voto. E como foi árdua a luta delas, e em certo momento elas tiveram que partir por um enfrentamento físico e moral com a sociedade, porque não se abria a possibilidade das mulheres votarem. E aí era engraçado, porque muitas delas eram operárias, trabalhavam ali, pós-revolução industrial, no chão de fábrica. Então, assim, a mulher podia trabalhar no chão de fábrica, se submeter às condições mais degradantes de trabalho, já que a gente até está vivendo agora com casos análogos à escravidão, porém, não tinha direito ao voto. E elas faziam exatamente essa reflexão, esse pensamento. E como elas tiveram que endurecer isso, e a partir daquele momento que as mulheres puderam votar na Inglaterra, foi como um efeito avalanche, assim. Isso começou em vários países do mundo, as mulheres também têm direito ao voto. Inclusive, aqui no Brasil, acho que é de 1930, né? 32. 32, que as mulheres têm direito ao voto. No Código Eleitoral, e depois corroborado pela Constituição de 1934. Mas é, para a gente fechar, assim, essa conversa, a questão que eu estava dizendo ali das mudanças, né? As deputadas estarem com os filhos na Assembleia. É representativo, é simbólico, é simbólico, claro. Traz as questões todas que envolvem a maternidade. A Assembleia não tinha uma sala de amamentação. E agora tem. Então, são questões que as pessoas passam no seu dia a dia, as mães, onde deixar os filhos, né? E outras mães se identificam com isso, porque, assim, as mães se desobram, né? Trabalham e cuidam dos filhos, a maioria. Algumas, como a gente até conversou, não tem nem como cuidar dos filhos. Tem que escolher entre ser mãe ou seguir uma carreira profissional. E a maioria, às vezes, é apta por seguir a carreira profissional, não deixando de ser mãe, mas não dando aquela atenção devida aos filhos, porque não pode abrir mão, né? Então, são essas questões que as mulheres, estando aqui no parlamento, acabam surgindo e a sociedade como um todo acaba discutindo e vendo que tem que ter mudanças. É, e também as mulheres participarem mais da política, né, Letícia? Também, às vezes, muitas vezes, mulheres são convidadas a ser candidatas porque o partido não completa a cota. Então, é importante também... São só figurantes, né? Exatamente. Mas é a questão de formação de lideranças que a gente tem que trabalhar já desde, né, na infância, lá na escola, se tratar mais de política também pra que as pessoas, né, pra que não só os homens, mas as mulheres também tenham interesse em participar dessa vida política partidária, né, e serem eleitas. Acho que era isso, Christian, mais algum comentário? Eu acho que não, acho que a gente até se alongou muito, mas foi legal o bate-papo final aí. Então, fica a dica lá do TSE Mulheres, joguem no Google que a gente... Ah, o Guilherme foi no Google e buscou. Eu errei o país, acertei o continente, em Ruanda, que 67% do Congresso Federal é formado por mulheres. Olha só, a gente tem um técnico produtor, né? Tem que ganhar um aumento. Vou falar com o Joãozinho lá. Vai sonhando, vai sonhando. Então tá, obrigada pela companhia, Christian. Eu que agradeço. Não aprendi um monte aqui, sério mesmo. Eu agradeço a companhia dos nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Lembrando que você pode ouvir esse podcast lá no Spotify da Assembleia, no portal da Rádio Assembleia e assistir também no YouTube da TV Assembleia.